A partir de agora falarei de três relógios esportivos que medem calorias com melhor custo-benefício. Esses relógios não só oferecem precisão nas métricas de saúde e fitness, mas também se destacam pela relação entre preço e qualidade, tornando eles acessíveis para todos os praticantes de esportes de modo geral. Bom, eu me chamo Renato, sou um dos integrantes desse canal e sou especialista em relógios esportivos. Já destaco que deixarei os links de todos os relógios que falarei nesse vídeo na descrição e clicando em qualquer um desses links você terá um ótimo preço para adquiri-los e terá uma compra segura, livre de falsificação e uma entrega garantida também. E caso no final desse vídeo surja alguma dúvida sobre qualquer um dos relógios falados, deixarei na descrição o número do meu WhatsApp para que você possa tirar essa dúvida, ok? Agora vamos para o primeiro relógio da lista que é o Garmin 40 Hunter 55. Esse relógio esportivo possui um preço acessível, mas também ótimas funcionalidades, especialmente para aqueles interessados em monitorar a queima de calorias de maneira eficaz durante as atividades físicas. Esse relógio combina a tecnologia de monitoramento avançada com a simplicidade de uso, tornando ele ideal para atletas de todos os níveis que buscam otimizar seus treinos e gerenciar melhor sua saúde e condicionamento físico. Uma das principais vantagens do Garmin 55 é a sua capacidade de medir a frequência cardíaca diretamente no pulso, de forma constante e a cada segundo. Esta funcionalidade é crucial porque permite calcular com mais precisão o gasto calórico durante as atividades físicas. A frequência cardíaca é um indicador essencial da intensidade do exercício e ao monitorá-la continuamente, o Garmin 55 pode fornecer estimativas mais precisas de calorias queimadas, fundamentais para quem está gerenciando peso ou otimizando o desempenho esportivo. Os alertas de frequência cardíaca anormal, tanto alto quanto baixo, adicionam uma camada de segurança, informando aos usuários sobre quaisquer potenciais preocupações de saúde que requerem uma atenção maior. Este recurso é especialmente importante durante os treinos intensos, quando o risco de exceder os limites de segurança cardiovascular pode ser maior. O Garmin 55 não se limita apenas a monitorar atividades de alto impacto. Ele é projetado para suportar uma variedade de perfis e atividades, desde corridas e ciclismo até natação e piscina e exercícios de força. Esta versatilidade permite aos usuários adaptar o relógio a diferentes tipos de treinos, obtendo dados específicos e úteis para cada tipo de exercício, ajudando na programação e monitoramento de diversas formas de atividade física. Para aqueles que levam um estilo de vida ativo e estão sempre em busca de maneiras de melhorar a eficácia dos seus treinos, o Garmin 55 é uma escolha inteligente. Ele oferece não só a funcionalidade de calcular calorias queimadas de maneira eficaz, mas também oferece ferramentas para monitorar a saúde cardiovascular de forma contínua. Tudo dentro de um dispositivo que combina simplicidade, eficiência e custo-benefício. Lembrando que deixarei na descrição o link de compra desse relógio, tá bom? Agora vamos para o segundo relógio da lista, mas antes só quero destacar que se você tem dúvidas sobre algum relógio esportivo, seja ele da Garmin ou mesmo da Polar, basta acessar a barra de pesquisa do YouTube e digitar Guia dos Relógios, que é o nome desse canal, mais o nome do modelo que você quer saber mais, igual tá aí na tela, porque é muito provável que eu já fiz um vídeo detalhado sobre ele, ok? Segundo relógio da lista, Polar Unite. O Polar Unite é um relógio inteligente, que se destaca no monitoramento de atividades físicas, oferecendo uma análise abrangente e personalizada da queima de calorias, ideal para quem deseja otimizar seus treinos e melhorar sua saúde de modo geral. Uma das principais vantagens desse relógio polar é a forma como calcula as calorias queimadas. Esse cálculo não é apenas uma estimativa baseada em médias gerais, ele leva em consideração dados individuais, como peso, altura, idade, sexo, além da frequência cardíaca máxima e o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo. Essa abordagem personalizada garante que as medições sejam mais precisas, refletindo de forma mais realista a energia despedida durante diferentes tipos de atividades, desde as mais leves até as mais intensas. A intensidade do treino é outro fator crucial, monitorada pelo Polar Unite, influenciando diretamente no número de calorias queimadas. O relógio avalia esta intensidade através de medições contínuas da frequência cardíaca, o que permite ajustar em tempo real a carga e a duração dos exercícios para atingir objetivos específicos, seja para perder peso, condicionamento físico ou performance esportiva. O Polar Unite também vem equipado com um FitSpark, que é um treinador pessoal inteligente que oferece recomendações diárias de treinos baseados na recuperação, prontidão e histórico de treinos do usuário. Isso assegura que cada sessão do exercício seja eficaz e alinhada com as necessidades e capacidades do usuário, otimizando os resultados e evitando o excesso de treinamento. A função fontes de energia é uma característica inovadora que mostra quais macronutrientes, macronutrientes, taboidratos, proteínas e gorduras foram mais utilizados durante o exercício. Essa informação é extremamente valiosa para quem segue dietas específicas ou precisa ajustar sua alimentação para melhorar o desempenho e a recuperação após os treinos. Além disso, o Polar Unite faz um monitoramento detalhado do sono e oferece a função Serene, que guia o usuário através de exercícios de respiração que ajudam a relaxar o corpo e a mente. O monitoramento do sono é essencial para entender como o repouso afeta a saúde geral e a recuperação muscular, enquanto a prática de respiração pode diminuir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Com mais de 130 perfis de atividade física disponíveis, esse relógio polar é extremamente versátil, permitindo que os usuários personalizem seus treinos e expandam suas possibilidades de atividades, desde natação e ciclismo até yoga e pilates. Cada perfil é ajustado para fornecer dados específicos que ajudam a entender e a melhorar em cada uma dessas atividades. O Polar Unite é, portanto, mais do que um simples relógio esportivo, ele é um assistente de saúde e condicionamento físico que combina tecnologia avançada com personalização, tornando-se uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que busca melhorar sua saúde física e mental através de um estilo de vida ativo e consciente. Lembrando que deixarei na descrição o link de compra deste relógio. O terceiro relógio da lista é o Garmin 4Runner 245 Music. O Garmin 245 Music é uma excelente opção para entusiastas do fitness que procuram não só um rastreador eficiente de atividades e calorias, mas também um dispositivo que enriquece a experiência de treino com música. Este relógio avançado oferece uma combinação harmoniosa de funcionalidades dedicadas ao monitoramento de saúde e suporte à atividade física, juntamente com recursos de entretenimento que se destacam em sua categoria. Uma das características mais atraentes do Garmin 245 Music é a sua capacidade de armazenar e reproduzir música diretamente do relógio. Você pode baixar suas playlists favoritas de serviços como Spotify, Deezer e Amazon Music, o que permite deixar o smartphone em casa durante os treinos. Em termos de monitoramento de saúde, o Garmin 245 Music se destaca pela medição precisa da frequência cardíaca do pulso. Essa medição é contínua, o que permite uma avaliação detalhada do esforço cardiovascular durante todo o dia e em diversas modalidades esportivas. Esse acompanhamento constante é essencial para ajustar a intensidade dos exercícios, garantindo que cada sessão de treino seja otimizada, tanto para a queima de calorias quanto para a melhoria da condição física. Além disso, o Garmin 245 Music ajuda a monitorar a qualidade do sono e o nível de oxigênio no sangue, oferecendo uma visão completa do bem-estar do usuário. A integração dessas métricas proporciona um entendimento mais profundo de como o descanso e a recuperação influenciam o desempenho físico e a saúde geral, permitindo que os usuários fazem ajustes proativos em seus hábitos de vida e treinamento. Para os entusiastas do esporte, o Garmin 245 Music suporta uma variedade de perfis de atividade, desde corridas e ciclismo até natação e piscina, o que torna extremamente versátil. Esse relógio não só rastreia dados específicos para cada tipo de atividade, como também oferece análises avançadas, como dinâmicas de corrida e véu 2 máximo, que são indicadores valiosos no desenvolvimento atlético e da eficiência do treinamento. Portanto, o Garmin 245 Music é mais do que apenas um relógio que mede calorias, ele é um companheiro de treino multifuncional que combina tecnologia avançada de monitoramento de saúde com recursos de entretenimento musical, ideal para quem busca otimizar seu treinamento e tornar cada atividade mais agradável e eficaz. Lembrando que deixarei na descrição o link de compra deste relógio, ok? Então, o ranking dos três relógios que mede calorias com melhor custo-benefício ficou em primeiro lugar, Garmin 40 Hunter 55, em segundo lugar, Polar Unite, em terceiro lugar, Garmin 40 Hunter 245 Music. Tá em dúvida sobre qual desses relógios você deve escolher? Se liga nas minhas dicas. Você quer um melhor relógio que mede as calorias? Vai de Polar Unite. Além de medir calorias, você quer um relógio que mede seu estresse também? Vai de 40 Hunter 245 Music. Quero o mais barato da lista? Vai de Garmin 40 Hunter 55. Quero que tenha a melhor bateria? Vai de Garmin 40 Hunter 55. Música é a sua prioridade nos seus treinos? Vai de Garmin 40 Hunter 245 Music. Você corre, pedala e nada em piscina? Vai de Garmin 40 Hunter 245 Music. Mas assim, não importa qual desses três relógios você escolher, tá? Porque todos eles são sim um ótimo investimento para quem quer um relógio que mede calorias. Afinal, cada um deles oferece uma ampla gama de funções e recursos que se adaptam perfeitamente às suas necessidades e estilo de vida. Vale lembrar que deixarei o link desses relógios na descrição. E além de você ajudar o canal clicando neles, você já terá um bom preço para adquiri-los, né? Para fazer um investimento. E também você terá uma compra segura e uma entrega garantida, beleza? Caso você esteja em dúvida sobre algum modelo de relógio esportivo, seja ele Garmin ou Polar, basta pesquisar no YouTube digitando Guia dos Relógios mais o nome do modelo. E você encontrará meu vídeo explicando tudo sobre ele. Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço. Tamo junto.